minha boca anunciará a vossa justiça salmo 70 olha meus irmãos nossa boca ela fala daquilo que o coração está cheio e quando vamos lendo a palavra de Deus quando vamos conversando com ele fazendo experiências profundas com esse Deus a nossa boca quase que automaticamente proclama as verdades do Senhor proclama a justiça do Senhor eu tenho certeza que durante todo o dia nós somos exigidos no nosso testemunho sim muitas vezes ficamos constrangidos acuados ficamos em verdadeiras berlindas no ambiente de trabalho onde nós nos divertimos os lugares onde somos convidados a estar ou obrigados a estar mas a minha boca proclama a justiça do Senhor o nome do Senhor porque o meu coração se encontra cheio dele com educação com ética oportunamente e às vezes até inoportunamente eu proclamarei que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida o profetismo não faltará mais em minha boca não deixará mais o meu coração porque o Senhor já me conquistou salmo 70 a gente tá junto eu convido você a estar comigo no meu canal se inscreva preciso de você sua inscrição seu comentário e você espalhando essa notícia vai fazer com que a gente possa evangelizar mais pessoas estamos juntos e aí e aí